Então, eu cheguei novamente aqui, tá? Então, aqui eu vou tirar meu marcador, vou fazer o último meio ponto alto, coloco meu marcador novamente, tá? Então, aqui na viradinha, tá? Eu vou fazer assim. Aqui no primeiro, vou fazer meio ponto alto. Aqui no seguinte, meio ponto alto. E novamente, nesse mesmo lugar, meio ponto alto. Aqui no seguinte, meio ponto alto. Aqui no seguinte, meio ponto alto. E novamente, mais meio ponto alto. Ok? Então, aqui ficou um, dois, um, dois, tá? Então, aqui, ó, no seguinte, meio ponto alto. No seguinte, meio ponto alto. E aqui no seguinte, meio ponto alto. Três vezes, tá? Tá? Agora aqui, eu vou fazer ao contrário. Então, aqui eu fiz um, dois, um, dois. Aqui eu vou fazer dois, um, dois, um, tá? Então, aqui no seguinte, eu vou fazer dois, meio ponto alto no mesmo lugar. Aqui no seguinte, apenas um. No seguinte, dois, meio ponto alto. E aqui no seguinte, um, meio ponto alto. Aqui eu vou tirar meu marcador. Faço meio ponto alto. E coloco o marcador novamente. Não posso esquecer, tá? E aqui eu continuo fazendo meio ponto alto pra cada ponto. Até ali o final. Então, aqui eu troquei novamente a cor, tá? Faço as duas correntinhas, viro. Então, eu vou vir aqui no seguinte, vou pegar as duas laçadinhas aqui, ó. Tá? E faço meio ponto alto. Aqui, no seguinte, as duas laçadinhas, tá? E faço meio ponto alto. Vou pegar as duas laçadinhas, meio ponto alto. E vou fazer assim até chegar ali no marcador. Então, aqui, ó. Eu já fiz o ponto, tá? E coloquei aqui o marcador, ok? Então, aqui no seguinte, meio ponto alto. Aqui no mesmo lugar, meio ponto alto. Aqui no seguinte, um. Aqui no seguinte, um. Aqui no seguinte, dois. Tá? Aqui no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um. Aqui no seguinte, um. E aqui no seguinte, dois. No mesmo lugar. Aqui no seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Então, agora, você vai experimentar um botão. Você pega um botão que você for usar, você experimenta aqui pra ver se passa, tá? Mas que não fique muito largo, tá bom? Então, se aqui ficar muito grande, você pode diminuir fazendo duas correntinhas. Tá? Aí você faz o tamanho pra ficar legal pra colocar o botão. Ok? Então, agora, é só fazer o contrário que eu fiz aqui, tá? Então, aqui o primeiro. Eu faço dois. Aqui no seguinte, um. Aqui no seguinte, um. Aqui no seguinte, dois. No mesmo lugar. Aqui no seguinte, um. Aqui no seguinte, um. E aqui no seguinte, dois. No mesmo lugar. Cheguei no marcador. Tiro o marcador. Faço meio ponto alto. E volto aqui o marcador. Nesse pontinho aqui. Tá? E agora é só seguir fazendo meio ponto alto pra cada ponto até o final. Então, aqui, cheguei até aqui e cortei o meu fio, tá? Deixou um fio bem grande pra estar costurando aqui. Então, pra vocês saberem onde é o direito, onde é o avesso, é só olhar aqui, ó. Então, aqui é o avesso. O direito fica com essa risca aqui, ó. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a minha peça no direito e vou dobrar aqui, ó. Tá? Eu vou costurar a peça no avesso. Tá bom? Então, aqui, eu pedi pra vocês não tirarem o marcador. Por quê? Porque é mais fácil de quando for costurar. Porque aí eu vou pegar bem aqui onde está o marcador. Tá? Bem onde tem o marcador aqui, ó. Agora, eu posso tirar. Então, vocês vão costurar da maneira que vocês sabem, tá? Sempre pegando um pontinho desse lado e aqui um pontinho, tá? Então, aqui, ó. No seguinte, um pontinho e aqui um pontinho. Ok? E é só costurando assim, dessa forma, ó. Pega um pontinho, um pontinho e vai e volta. Quer dizer, zigue-zague. Tá? Aí, eu vou costurar aqui desse lado. Vou costurar desse lado com essa linha. Tá? E depois é só pregar o botão. Então, esse tamanho aqui ficou com 7 centímetros. Então, olha só como ficou. Ficou bem bonitinho. Tá? E dentro ficou bem grandinho, ó. Tá bom? Ó. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.